Olá, estudantes! Estamos no tópico 3 da disciplina Transformação Digital no Setor Público. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ciência, tecnologia e inovação. Na atual conjuntura, como falamos no tópico 2, a inovação, ela lidera a condução do desenvolvimento econômico e no progresso de uma nação. A inovação, ela impulsiona o crescimento socioeconômico e também pode garantir a competitividade em um mundo que está em constante transformação. Como comentamos no tópico 2, a colaboração entre as empresas e instituições de ciência, tecnologia e inovação é fundamental para o fortalecimento do ecossistema de inovação e também para o compartilhamento do conhecimento. A ciência, tecnologia e inovação são três termos que eles são interligados e que eles desempenham papéis distintos, mais complementares. Ao mesmo tempo que estão interligados, eles têm seus papéis distintos e se complementam entre si, para que ocorra esse avanço no conhecimento e no desenvolvimento de uma sociedade. Como que podem acontecer essas interligações da ciência, da tecnologia e da inovação? A ciência, ela fornece o conhecimento teórico e também alguns princípios fundamentais, enquanto a tecnologia aplica esse conhecimento para que possam ser criadas soluções práticas e utilizáveis no mundo real. Outro tipo de interligação é a inovação, onde muitas vezes ela é impulsionada pelos avanços na compreensão científica. Então, ela vai se interligar com a ciência. Então, novos conhecimentos podem ser criados a partir dessas inovações e abrir caminhos para que essas inovações transformem a sociedade. Então, juntas, a ciência, a tecnologia e a inovação, elas são vitais para o progresso das nações, de forma que elas impulsionam o desenvolvimento socioeconômico, a competitividade global e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Isso pode acontecer por meio de acordos de transferência de tecnologia. Então, pelo compartilhamento do conhecimento. Como que isso acontece? Ela permite essa troca de conhecimento e de expertise, de forma que acelera o desenvolvimento de soluções inovadoras. Uma outra forma é o aproveitamento dos recursos. Esses acordos, eles podem facilitar a utilização de recursos tecnológicos de forma mais eficiente, reduzindo os custos e ampliando também a competitividade. Também ocorre o estímulo à criatividade. Então, ao compartilhar tecnologias e perspectivas, essa transferência de tecnologia, ela estimula a criação de novas ideias e também de novas abordagens. Também pode ocorrer por meio de acordos de licenciamento. Isso pode facilitar o acesso. Esses acordos de licenciamento, eles ajudam a democratizar o acesso a tecnologias avançadas. Também por meio do intercâmbio de conhecimento. Então, através desse licenciamento de intercâmbio de conhecimento, tanto empresas como instituições, elas podem colaborar e também combinar os seus conhecimentos. De forma que impulsione esse desenvolvimento e soluções que sejam ainda mais avançadas. E isso traz benefícios mútuos. Então, esses acordos de licenciamento, eles trazem vantagens. Tanto para os licenciadores que eles obtêm essas receitas adicionais, quanto para os licenciados que têm acesso a tecnologias valiosas. Isso ocorre por meio da colaboração entre os atores. Por meio dessas redes de parceiros, compartilhamento de recursos, cocriação de soluções. Com relação à rede de parceiros, o fortalecimento das relações entre os atores no ecossistema de inovação, ela cria essa rede de parceiros que são comprometidos com o desenvolvimento de projetos em conjunto. Com relação ao compartilhamento dos recursos, ao colaborar com outras empresas e instituições, é possível que se faça o compartilhamento de recursos, de conhecimentos e também de expertise. Impulsionando a inovação de forma mais eficiente. E a cocriação das soluções, é através dessa colaboração entre esses atores, é possível unir essas diferentes perspectivas e também competências, resultando na criação de solução mais completas e inovadoras. A importância que tem essa cooperação é na ampliação desse impacto que ele vai ocorrer. A cooperação entre essas empresas e instituições, ciência, tecnologia e inovação, ela aumenta esse impacto das inovações. Permitem que elas sejam aplicadas nas escolas e tragam benefícios para a sociedade como um todo. A inovação com expertise, a cooperação possibilita a combinação de conhecimentos especializados e também a geração de soluções inovadoras e fortalecendo parcerias. A cooperação, ela estabelece esse ambiente de confiança e colaboração entre esses parceiros, que são empresas e instituições e fortalece essas parcerias ao longo do tempo para o avanço tecnológico. Por fim, a gente pode observar a inovação como um pilar. Essa inovação como pilar, ela é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de uma nação, de forma que impulsiona o progresso e promove um futuro mais próximo para os cidadãos. Com relação às parcerias estratégicas, através desses acordos de transferência de tecnologia, de licenciamento, de colaboração, é possível criar esse ambiente que seja próprio para a inovação e o crescimento sustentável. E a cooperação pela inovação, ela é importante entre essas empresas e instituições de ciência, tecnologia e inovação, abrindo caminhos para a criação de soluções que são transformadoras para o progresso de diversos setores. Então, a ciência, tecnologia e a inovação é um motor essencial para o progresso do nosso país e também para a sua competitividade global. Quando se promove essa colaboração entre universidades, indústria e governo, o país pode aproveitar o seu potencial de inovação e transformar esse conhecimento em produtos, serviços e soluções que possam impactar positivamente na sociedade. Terminamos aqui o tópico 3 da nossa disciplina. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho